Olá, nação do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar de mercado da bola, porque o Cruzeiro está interessado na contratação do meu campo aí do River Plate. O Cruzeiro está movimentando o mercado e fazendo consultas para um meia colombiano, que é o Juan Quinteiros, né? E a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas agora vamos dar mais atualizadas, trazer mais informações para você e comentar um pouco mais também aí no fim do vídeo sobre algumas saídas do Cruzeiro. Galera, antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Também cola no Oxbet, que é parceiro aqui do canal, melhor caixa de apostas do mundo, com dados mais altos do mercado para você faturar e os links estão no comentário fixado para entrar pelo navegador ou baixar o app no seu smartphone e aí coloca o nosso cupom cabuloso para ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos, beleza? Então, galera, vamos falar de mercado da bola, porque o Cruzeiro está atento às possibilidades para a próxima temporada e buscando atletas em todos os setores. Para o meu campo, a Rapunza tem mapeado alguns nomes e nos últimos dias, por exemplo, foi realizada uma sondagem por Juan Fernando Quinteiro, do River Plate. Segundo o jornalista Tiago Fernandes, do site Ogol, os valores não agradaram a cúpula celeste, o jogador não abriu mão de receber 100 mil dólares, que seria 518 mil reais na conta sua atual livre, isso livre também de impostos para atuar no futebol brasileiro. Diante da pedida considerada alta, as conversas esfriaram e o montante está acima daquilo que o Cruzeiro pretende pagar aos atletas na próxima temporada. Apesar do retorno à Série A, bastante comemorado até pelo Cruzeiro, a dívida segue importante e o clube não pretende abrir a porteira. O teto salarial será ampliado, mas a ideia é pagar cerca de 300 mil reais por mês aos jogadores assim que forem chegando, até as contratações mais importantes. E aos 29 anos, Quinteiro pertence ao Chen Zheng FC da China e tem contrato com o clube até dezembro do ano que vem. E nesta temporada são 36 jogos, 7 gols marcados e 8 assistências pelo River Plate. O Cruzeiro fez consulta pelo jogador do River, nem os valores, porém, são elevados para os padrões atuais dos mineiros. Assim como neste ano, a Raposa seguirá com a política de austeridade financeira adotada por Ronaldo Fenômeno e, apesar disso, a promessa é de uma equipe competitiva. E o Paulo Pesolano comentou sobre isso assim, dizendo... Podemos ter menos recursos financeiros, menos investimentos e menos qualidade que outros times, mas eu posso assegurar que sempre compensaremos com mais vontade e comprometimento com a causa, pois a marca de jogar com raça, representando a torcida em campo, ficará para sempre. E que você, torcedor cruzeirense, independentemente dos resultados, continuará se orgulhando desta equipe dos jogadores que se defendem essa camisa. E, galera, o dono de uma dívida, ainda importante, o Cruzeiro não fará loucuras no mercado, no entanto, deseja elevar o nível técnico do plantel e o nosso CEO, o Gabriel Lima, falou sobre isso, dizendo... Vamos nos manter fiel aos valores que a gente empregou aqui no clube este ano, vamos buscar um time que, obviamente, encaixe dentro de campo, mas não viemos fazer loucuras e não vamos fazer loucura orçamentária, nós vamos nos manter rígidos nos nossos controles, porque é a única forma do Cruzeiro ser sustentável a longo prazo. E, galera, há algumas semanas, o João Vitor Xavier, da Rádio Itatiai, antecipou uma verdadeira barca de saídas da Raposa do atual elenco, apenas sete atletas ficariam para 2023, e ele falou na época assim, conversei com uma pessoa muito bem informada das coisas do Cruzeiro e a análise interna que eles têm aqui do elenco inteiro do Cruzeiro, apenas cinco a sete jogadores teriam condições de fazer parte, então o Cruzeiro não vai brincar de jogar Série A com o elenco de Série B, e eu não falo de cinco a sete titulares, não, mas para o elenco, o clube vai contratar muita gente e muitos irão embora. Um elenco tem cerca de 28 jogadores, então estamos falando de um quarto do elenco com 25% que ficariam e o restante é dispensado. Você, torcedor do Cruzeiro, se prepare porque a mudança será grande. Isso é o que diz o João Vitor Xavier. E assim, galera, o quinteiro seria uma baita contratação, a gente sabe disso, mano, é um cracaço de bola, né, mas tem que entrar ali dentro das condições que a gente pode pagar, né. O Cruzeiro tem que ter isso em mente, que ele não pode fazer loucuras orçamentárias, ele não pode fazer doideira nenhum, ele tem que ficar sempre ligado, sempre aí com a equipe forte, sempre aí com a equipe técnica, né, muito bem pensada, né, porque a gente não pode fazer bobeira, a gente não pode errar igual outras equipes aí que jogam o dinheiro fora. O Cruzeiro tem que fazer da melhor forma possível, não pode vacilar, não pode errar e, claro, né, mano, eu espero que a gente consiga, sim, né, um sucesso dentro de campo, um sucesso financeiro aí bacana também no futuro, né, pra conseguir ter equipes competitivas sempre, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal, e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho